Fala galera da Maximum Clube, tudo beleza? Pessoal com essa avalia, estamos aí no MySummerCar E vai cair uma tempestade, já tá bem escuro o céu Estamos com nosso amigo Strona E aí? E nosso amigo Forlega E aí? E no último vídeo né, a gente tá gravando direto desde o último vídeo Então não tem como ver os comentários de vocês do último vídeo Mas no próximo a gente lê Que a gente vai dar um timezinho pra acompanhar o comentário da galera Neste vídeo a gente vai pegar lá o carro né, que tá desamassado E vou levar ele na inspeção né cara Inclusive o cara me ligou, falou que eu tenho que ir lá inspecionar meu carro de merda E deixou marcado aqui no mapa Então tem que levar o caminhão, carro de merda é o caminhão É mas aí, falando de caminhão e carro de merda Tu já rebocou algum carro? Eu já reboquei o carro nosso com a van, só que ela não aguenta puxar ele não É? É, a van não tem força pra rebocar esse carro aqui não, provavelmente só o caminhão Isso aí é algo que tem que testar ainda nesse jogo Então vamos lá, pegar o carro né cara Rebocar os veículos é mais útil quando não tá como o permadef Que aí por exemplo quando você sofre um acidente de carro O carro não volta, você tem que ir lá buscar ele Aham Aí você vai com o caminhão e reboca ele Que provavelmente ele não vai tá andando também E se você não é inscrito e se inscreva aí no canal galera Pra acompanhar as séries aí Inclusive o Samarka que tem todo dia aí no canal E deixe já seu like aí pra ajudar no feedback Exatamente E nosso amigo Stronto tá frustrado porque ele montou quase todo o motor lá e não conseguiu botar o pistão Tá foda esse pistão aqui, tá faltando alguma coisa O pistão Dá uma olhada no vídeo lá Stronto Pistão foi a primeira coisa que eu montei cara Segunda ou terceira coisa que eu montei E calma aí Calma aí Ele quer ir na raça Ele quer ir na raça Olha só velho, que carro bem ruim esse do mecânico Puta que pariu Antigamente tinha iluminação no BR Não me lembro Eu nunca viajei a noite no jogo Cheguei em um ponto aqui da BR que tem iluminação Não lembro se já tinha Não lembro se já tinha E eu vou ter que deixar pra pintar o carro no próximo vídeo né Que daí eu vou ver o comentário da galera Que cor que eles vão querer Tem cor metálica e tem cor fosca Tem como escolher ainda isso A cor metálica é mais cara É Mas daí a metálica é no mecânico né É Vamos lá Lá está meu carro Pra quem lembra ali da última vez Ele estava até com o piercing e era da cor vermelha né Agora ele estava vermelho e branco Ficou a porta amassada cara Não sei porque que o mecânico não arrumou a porta né Ele desamassou todo o resto aqui mas Deixou a porta ali amassada Ou a porta é assim mesmo Rolex Ahhhh Como assim a porta amassada Ela não é meio amassadinha mesmo? A porta? Que tu entra? Só ela que está amassada Não E o E o porta-mala também está meio amassadinho Mas acho que é por causa das coisas ali atrás Tá tudo bem né Tudo bem né Vamos pegar aqui as paradas Que que está faltando agora a peça Pra botar aquela porra ali E aí Agora está chique hein Carrinho todo desamassado Lindão hein Tá blindão blindão Pega em casa Está todo fudido de novo Não toma cuidado agora Caralho porque que eu fui beber vodka no barzinho Esqueci que tem que acelerar quando liga essa porra Legal um rádiozinho E agora vamos lá fazer a inspeção do carro Legal um rádiozinho Se eu chegar em casa vivo tá bom Porque a tela está toda girando Se eu chegar em casa vivo tá bom Ah cacete Agora vai dar certo essa porra Por que 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 foi Faltava botar Deixa eu tirar até essa peça aqui pra falar o nome É Fly Hell Fly Hell acho que não é assim Fly Hell F L Y W H E E L Que viagem Isso aqui ele acopla do lado ali E tem as opções de negócio de parafusar Agora essa porra vai ficar ali Agora vai conseguir botar o pistão Agora vai Nossa essa porra sair com isso aqui é impossível cara Não tem como sair Parafusando Parafusando de dois lados Nada é impossível cara Não é tipo uns prendedor essas peças ai? Ah então É um prendedor mas só que ela tava soltando o fundo ali Ah então É um prendedor mas só que ela tava soltando o fundo ali Acho que agora não sai mais não Deixa eu ver Deixa eu clicar com o botão direito É o botão direito já não sai Então talvez agora dê certo Tem pistão Ae soltou Ae soltou Tá me dando raiva ai vei Caralho é para dar certo isso Agora vai ter que botar o fundo Acho que você vai ter que ver o vídeo ai rapaz Caralho Caralho você vai encaixar desse jeito Caralho Agora vamos ver outra coisa ali Tem que botar alguma coisa do lado Do lado ali Beleza Estamos chegando na cidade Inspecionar o carrinho Carro de merda 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 Então tá, para inspecionar, é aqui na rua do mercado, a gente vai ter que virar à direita. Vamos pôr ali o carro, beleza, aperta o parafuso. E falaram que acaba a bateria do carro, né? É, eu vi na community que o carro depois que você vai usando acaba a bateria, vai desgastando a bateria, vai demorando mais para pegar. E quanto mais você bate a chave e o carro não pega, se você bater logo em seguida vai gastando ainda mais a bateria. Vou falar aqui com o rapaz, ele vai lá dar uma olhada no carro. Olha só rapaz, tá inspecionando o carro. Ele sobe no lifter e tudo cara, o carro. Tiozão aqui com uma calça, tá de pijama essa porra. Que isso, tá dando canetada no meu carro cara. Canetada? É. Ele tá com a caneta batendo na parte de baixo do carro. Caralho, como assim? Para ver se solta alguma peça, deve ser isso cara. Será? Deve ser! Porque faz o barulho. Imagina, nenhum cara de você vai lá emplacar o carro, o cara começa a dar canetada no seu carro. Sei lá o que ele ta falando aqui cara, quando ele fala tem até eco. Aeee, apaguei minha placa. Aeee, apaguei minha placa. Aeee, aeee, aeee. Tá tudo certo no meu carro Show de bola Pegar minha placa Agora sim, agora eu tenho placa Tá de plaquinha Agora meu carro é registrado Não tem mais essa Pena que eu não levo o recibo pra minha casa Fica aí com ele Beleza, vamos ver, vamos tentar montar aqui as placas VBX403, o número da placa É, aquele prendedor que você falou agora Acho que era ele que tava faltando Eu te falei que tinha essa porra aí São três Aham Botei os três Tem que dar uma parafusada É, pode ser isso Acho que é bem isso mesmo Vamos aqui abrir o porta-mala Pra pegar a maleta O carro ainda tá meio amassadinho Acho que tá, tá bom O mecânico fez um péssimo trabalho Que estranho, não tem parafuso, será A placa, cara Deve ser só encaixado, então Eu acho que ela é só encaixado Não tenho certeza, mas Aê, porra, aleluia Deu certo? Agora deu Acho que ia sair encaixado, hein, cara Então tá Vambora Vou ligar aqui o carrito E agora vamos para o mercado A ver se preciso botar mais alguma coisa Se eu não me engano Se eu não me engano tem como tu desamassar Pedir para ele desamassar Partes do carro, né? Tem É, daí eu vou pedir para ele desamassar a porta Que tá amassado O capô aqui E o porta-mala O resto tá tudo ok Vamos lá Falar aqui com o rapaz Vou pagar Aquelas peças que eu pedi por último Olha, ele canta aqui Maria O cara do mercado agora canta a música Marriata Que comédia Tá, deixa eu encher o combustível do meu carro Isso, tá tudo certo, cara Magavilha, hein Magavilha, magavilha Vamos ligar ele aqui Vamos ver se a gente chega a tempo Então lá no mecânico Para pedir para ele desamassar Essas outras partes Quero deixar o carro inteiro Antes de começar a montar ele lá Conseguiu botar o pistão agora? Já Agora eu tô montando Termino de montar o motor Agora sim Agora sai esse motor Quando eu ligar ele já dá aquela explosão É Dá um cuidado com a explosão, hein Puta vida Puta vida Puta vida, meu Beleza, né Agora sim o carro tá inteiro Tá com placa Tá show aí Agora tá bonito O problema agora é só o motorista não arranhar a pintura É É É, eu ainda vou ter que ver como é que eu vou pintar, né Aquele sprayzinho não pinta, né, Oaflex O quê? O que a gente tem Na garagem Mas pinta o carro todo Dá pra pintar o carro todo, cunha Tô sem... Batendo spray parte por parte É, eu vou usar a cor comum primeiro, né Porque a metálica é muito cara Tem aqueles sprayzinhos lá É uma pintura comum Tipo aquelas que você escolhe no menu Apertadinha Vamos ver agora o que que é isso aqui Ah não, filho da puta Ok, chegamos aqui na oficinas Esqueci de puxar o furo de mão Vamos ver a placa do carro Ah, agora sim É só encaixar a placa Ih, o mecânico tá fechado Bate na porta dele Ah, cai Ah, baiá Cadê ele, filho da puta? Vou levar o carro pra casa, então Vira na porta dele Oh, sataná Uma coisa encaixa Vou levar ele pra casa Então a gente monta o radiador lá O carburador E depois leva pra ele desamassar o resto E pega as peças depois Fazer diferente E é isso Estamos chegando em casa Um carrinho aqui Achei em casa E o telefone tá tocando Vai entrar outra coisa Porque pode ficar assim Parafuso no vento Vai ali A porra tem que tá ali Por que ele não tá me ajudando Bonitão, cara Tá bonitão o carro Pode desamassar só o capô Aqui, né Porta da esquerda E o porta-mala Entender essa porra de telefone Ih, esqueci de pagar o combustível De novo Parece que é sacola Por aí, diz agora Então é isso Foi um vídeo por aí No próximo vídeo Nós vamos Talvez pintar Não sei Vamos ver E colocar Já aquelas peças Que a gente comprou Que é o volante O radiador E o carburador duplo Mandar pra mecânica de novo Pra desamassar o resto Aí sim Depois a gente pinta E ir na cidade Pegar o restante das peças Que eu mandei comprar E assim nós vamos indo E é isso aí, então Clique no gostei favorito Um grande abraço Até o próximo vídeo